Atenção! É o Jack e a Jill! Não demora muito para o final dos pobres Jack and Jill Mas isso não é triste, Gonzardo Por mim está tudo bem Nós estamos quase chegando E eu sei que vão gostar Mas oh 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 O pior está pra chegar Oh 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 O pior está pra chegar Parece que os garotos não estão muito felizes Floresta repleta daqueles monstrinhos velozes Durões! Adoram destruição Só inspiram fogo e pó E pegam as criancinhas E ficam a mastigar Oh 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 O pior está pra chegar Oh 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 O pior está pra chegar Não está certo nos trazer pra esse lugar tão horrível Não está certo sim Não está ótimo Aposto que vocês são caloros E esta é a sua primeira vez Cala-lhe a boca Diga quem somos, Vãos E na ilha de Gatic O capitão nos pagou bem Para matar uma serpente do mar Com oito cabeças Algum Na cidade de Jelrun Apareceu um coralzinho Os mandamos correr por um dinheirinho Que boa memória fosse teu Oh, eu adoro recordar Vocês devem se assustar Nas trevas vamos entrar Sem nada para brincar Na caverna do destino A sangrar e voltar pro sotão Escuro sem o que comer Oh, oh, oh O pior está pra chegar Oh, oh, oh O pior está pra chegar Seus nervos afloram, coração dispara Como uma bateria Escute os gritos e os gemidos E onde vem esse som? É pior do que pensamos Bonsardo não chupe o dedão Oh, oh, oh O pior está pra chegar Oh, oh Oh, oh Oh, oh